Mais um musical? Sabe quem é que tá vindo aí? Quem vem agora? Ele vem pra cá, Batata Santos! Programa do Jacaré Maria Helena Lida Morena Quero casar com você Maria Helena Linda Morena Que você eu não posso esquecer Comprei um carro Pra não deixar Maria Helena Pisar no chão Já decidi Comprei até um avião Vem, vem, meu bem Vem, vem, Xodó Vem, vem, meu bem Eu com você A vida é bem melhor Vem, vem, meu bem Vem, vem, Xodó Eu com você A vida é bem melhor Vem, vem, meu bem Vem, vem, Xodó Eu com você Vem, 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 é bem Vem, vem, Xodó Eu com você, a vida é bem melhor Vem, vem, meu bem Vem, vem, Xodó Eu com você, a vida é bem melhor Tá bacana, tenta mais uma pra gente aí, Batata Santos Mais Batata Santos aqui no programa do Jacaré E com participação especial, hein? Você me enganou Me trocou pelo amigo meu Me deixou na solidão Destruiu meu coração Me lascou e me esqueceu Que eu não quero mais te ver Mas quando eu cagar Olha pra baixo Eu vou te reconhecer Bosta Bosta Você pra mim vale menos que bosta 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 Você pra mim vale menos que bosta Você me enganou Você me enganou E me trocou pelo amigo meu Me deixou na solidão Destruiu meu coração Me lascou e me esqueceu E me esqueceu E me esqueceu E eu não quero mais te ver E eu não quero mais te ver Mas quando eu cagar e olhar pra baixo Eu vou te reconhecer Bosta Bosta Você pra mim vale menos que bosta 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 Você pra mim vale menos que bosta E aí, Batata Santos Aqui no programa do Jacaré Participação especial hoje, né, Batata? Participação Pode virar pra cá, Batata? Que maravilha Bem-vindo Segunda vez já no programa, né, Batata? Eu acho que é terceira Terceira já, Batata? Batata já virou da casa, já, né? Passou de três vezes e já é da casa E essa participação aí especial? De quem que é, Batata? É do meu filho, Wesley Seu filho Eu percebi mesmo pelo cabelo Eu já entendi a teoria O cabelo começa a grande Quando tá novo, tá grande Vai caindo, vai caindo, vai caindo Ele tinha o cabelo assim, igual o dele Ele tinha, ó lá Aí ficou só a base Aí chega no estágio do fumaça Que não tem mais nada A família, os três estágios aqui Entendeu? Logo, logo É, os três estágios O que foi, Fumaça? Eu queria deixar de ser o caminho do rato andar Você não tem mais cabelo, não, Fumaça? É tudo família aqui São irmãos? É filho, pai e vô São as três gerações Gente misturada aqui no programa Ô, Batata, fala pra gente dessas músicas Já tá disponível em algum site, quem quiser baixar Principalmente essa da bosta aí Se a mulher tá valendo Se a mulher tá valendo menos que bosta Tá difícil Tá uma bosta Tá uma bosta brava, hein? O que que foi, Silvio? Boa tarde Boa tarde Eu gostaria de saber Do cantor Gostei da música Eu só não entendi A parte da bosta É aquele que vem Depois do peido Você não sabe o que é bosta? Não É cocô É Eu não entendi, poxa Agora é tudo bem Agora é tudo bem Aquele que enche de mar Sabe o que é maruim? Maruim Aquele que enche penico Isso, maruim Eu gostei Entendeu? É essa bosta, velho Dá uns ver a inspiração dessa música Quem que é essa mulher aí, Batata? Que bosta É uma mulher com um colega meu Que contou uma história Foi Peguei minha mulher com outro Um grande amigo meu Ela não vale uma bosta Aí você fez a música Eu também fiz a música Mas aqui também tem um semelhante Mas não foi só um amigo não Foi vários amigos Foi Junto com elas Foi só Se essa daí valia a bosta do Thiago Então não vale nada É Não vale Vale um pego Tá bom Batata, fala pra gente Isso daí tá em qual Qual o volume do CD Que encontra essas músicas? Tá no quarto Quarto, já tem quantos CD desgravado? Quarto CD? Ah não, tem mais Tem mais? Tem, tem O Batata já tem a carreira já O Roberto Carlos da vida já Aí você pegou e falou Vou levar meu filho junto agora Já tá indo no mesmo caminho já Batata, faz o seguinte Quem quiser contratar o Batata, como que faz? É, é só por no YouTube Batata Santos As músicas estão tudo lá disponíveis Já tá disponível O telefone também tá lá? Telefone também Passa o telefone Sabe o telefone de qual? Olha lá O telefone é 2566 E contrato o Batata já leva o filho e a família toda Já leva o todo mundo A banda é a família? A família inteira Esse é o Batata, obrigado, viu? Um prazer pra todo mundo Eu quero mandar o Batata O Batata e o Batatinha O Batata e o Batatinha Está na sintonia Na zona leste de peso Itaí Polguista Mandou um abraço Jardim Perim Mandou um abraço especial pra Ju A Andréia Socorro Pediu pra mandar um alô Batatinha que ia mandar um alô também Batatinha não falou nada Batatinha só canta Fala no microfone aí Batatinha Batatinha só canta Eu acho que essa voz aí não é nem dele Eu acho que ele só dobrou Só aí O Batatinha Até mesmo porque me apoia A voz dele, velho A voz dele, velho A voz dele, velho Peraí Eu, Tubaí Não ouviu a voz dele aí? Mostra que a sua voz é mais grossa que a dele, Tubaí Não ouviu a voz dele Eu, Tubaína, postura, Tubaína Mas aí eu passei tantas noites Pensando como você me fez errado Isso foi errado Tubaína, postura Pega o pé no Tubaína A postura, volta pro seu lugar Eu, Tubaína, postura Eu, Tubaína, postura Obrigado pela participação de vocês Esperamos mais vezes aqui no programa do Jacaré Bem-vindo, viu? E já estão esperando vocês de volta aqui já Com bom prazer Esse é o Batata Santos Batata Santos Aqui no programa do Jacaré Vamos continuar